Boa noite, os sonhos são os necessários à vida, deixe seus sonhos tomarem conta de você, que os anjos embalhem seu sono e jogue fora tudo de ruim do dia que passou. Boa noite, boa noite, tranquilize o seu coração, é na calma que Deus age. Boa noite, não tenho a certeza do meu amanhã, mas eu tenho a certeza de que o meu amanhã está sendo escrito por Deus e todos os planos de Deus são perfeitos, nos levam a realizações de sonhos. O meu amanhã eu posso dizer, Deus proverá e o que tiver de ser meu será, virá até a mim e será abençoado por Deus. Seja abençoado por Deus, descanse, relaxe e tenha uma noite de sono reparador. Boa noite, beijo no teu coração, fica com Deus.